Em São Paulo, um único bairro de alto padrão viu três tiroteios diferentes com intervalo de poucos minutos. Tudo começou quando a polícia abordou o grupo de assaltantes. Os criminosos tentaram roubar uma casa no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, perto do Palácio do Governo do Estado. Nessas imagens de um circuito de segurança, eles aparecem abordando o veículo de um casal que passava pela rua. Houve correria. A dupla trocou tiros com a polícia antes de dar início a uma perseguição. Segundo os policiais, durante a fuga, os criminosos invadiram outra residência. Os dois assaltantes que permaneceram na casa trocaram tiros novamente com a polícia. Eles foram baleados e levados para um hospital. Os outros dois foram perseguidos por ruas da região. A polícia registrou tiroteios em pelo menos três pontos diferentes do bairro. O grupo usava armas de longo alcance no assalto. Essas fotos mostram os fuzis deixados pela quadrilha dentro de um carro abandonado no momento da fuga. A PM usou um helicóptero para perseguir os criminosos. Os fugitivos seguiram em direção à comunidade de Paraisópolis, a poucos quilômetros do local.